Olá, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, já tem um tempo que eu não faço vídeos em português, mas eu acho, eu acabei de postar um vídeo em inglês falando sobre juntar dois sistemas de RPG que eu tenho gostado bastante, e o primeiro comentário que apareceu logo depois do segundo foi se eu vou voltar a fazer vídeos em português ou se eu teria este vídeo em português, então por isso eu decidi gravar imediatamente esse vídeo, para que esse conteúdo também pudesse estar disponível em português. Bom, o título do vídeo já vai dizer o que eu quero falar, e basicamente eu estou com uma ideia, eu queria compartilhar essa ideia com vocês, porque eu quero juntar dois sistemas que eu gosto bastante, para tentar uma partida solo, uma sessão solo, e eu tive que fazer algumas adaptações e tudo, e é isso que eu queria partilhar. Então, primeiramente, eu queria primeiro falar sobre os sistemas que eu vou juntar, e o primeiro deles é o Advanced Tiny Dungeon, eu já fiz um vídeo aqui para o canal falando sobre o sistema TinyD6, fiz esse vídeo em português, não tem esse vídeo em inglês, só tem em português, e ali eu apresentei as regras do TinyD6, no caso o Tiny Dungeon. O Advanced Tiny Dungeon, ele traz mais regras, regras que contribuem muito positivamente com o jogo, sem necessariamente trazer uma mecânica mais pesada ao jogo. Então, eu pessoalmente gosto muito do Advanced Tiny Dungeon, porque não tira simplicidade, e traz essas mecânicas que são muito eficazes, e realmente acho que faz o sistema ficar mais rico, sem ser complexo. E o outro sistema é o Forbidden Lands, o Forbidden Lands, que para quem não conhece, é um sistema muito bom, principalmente para Xcrawl. Então, assim, para quem já teve a oportunidade de jogar, já está familiarizado, vai confirmar isso, o quão bom esse sistema é. Entretanto, ele tem regras, um pouco, diria eu, pesadas, para combate. Não pesadas, as regras em si até são simples, mas eu acho que para o solo não encaixam bem. Então, eu pensei, e além disso, antes que eu esqueça, o sistema usa muitos D6, muitos D6. O Tiny Dungeon, para quem não viu o vídeo, ele usa apenas 2 D6, praticamente, para tudo. Em algumas situações você vai ter vantagem, vai jogar 3 D6, em algumas outras situações você vai ter vantagem, vai jogar apenas 1 D6. Mas, na regra geral, você só joga D6, uma quantidade bem pequena. No Forbidden Lands, a gente joga muitos dados, muitos D6, às vezes, alguns outros dados também. E, além de ter uma quantidade grande, relativamente grande de D6, eles também têm de ser cores diferentes. Como eu jogo majoritariamente no computador, isso fica muito difícil com os programas que temos de Dice Roll, de jogar todos os dados de Forbidden Lands. Eu até encontrei uma versão web, mas que não gostei muito, mas assim, funcionaria. Mas eu achei melhor, em vez de usar esse Dice Roller, em vez de usar essas regras como estão escritas, de repente, fica melhor se eu fizer a junção desses dois sistemas. E foi exatamente essa a proposta que eu tenho aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei uma ficha do Tiny Dungeon e adicionei algumas componentes à ficha. O Tiny Dungeon é simples, quem já viu o outro vídeo já vai estar familiarizado. Mas essas informações aqui em cima são todas do Tiny Dungeon. Então, tem aqui o nome, sexo, idade, tamanho, tudo isso aqui já é normal do Tiny Dungeons. Aqui tem a quantidade de vida, o Armoclass, que é uma mecânica que não existe no Tiny Dungeon original, mas foi implementada no Advanced Tiny Dungeon. E aqui a velocidade. Temos aqui também o Weapon Proficience, Mastered Weapon, Traits, Runes, enfim, isso tudo aqui. A Runes não tem na regra original, foi adicionada posteriormente, mas são Traits melhoradas. E eu adicionei aqui Consumíveis, porque os Consumíveis são muito importantes para o Forbidden Lands. Mas no Forbidden Lands, a regra é, você tem, por exemplo, um D10 de comida, e cada vez que você come, você joga um D10. Se você tirar um, você reduz o teu dado de D10 para D8. E eu fiquei pensando, como é que eu posso adaptar isso no Tiny Dungeon? Então, eu olhei as regras do Tiny Dungeon, e eu vi que, na verdade, eu não precisava fazer muito. E que nas regras opcionais, e aí eu posso ir descendo aqui até as regras opcionais. Mais uma vez, eu esqueci de falar isso. Mas aqui tem uma regra, inclusive, para Stress and Trauma, que é basicamente dano físico e dano mental. E que eu acho que faz mais sentido eu também utilizar essa regra, em vez de usar Hit Point, usar essa regra. Porque há muitas situações onde o dano vai ser muito mais uma fadiga, algo mais que vai trazer um cansaço, ou algo que vai afetar mais o emocional do personagem do que o físico. Então, eu acho que eu, na verdade, tenho que usar essa regra para ficar melhor comparado ao sistema do Forbidden Lands. Mas a regra que eu queria mostrar é essa regra aqui, que é basicamente uma regra para desgaste do material ou de uso dos equipamentos. Então, a regra aqui é simples. Cada item começa com seis pontos. E cada vez que eu uso alguma coisa, eu jogo um D6. E se eu tirar um, eu reduzo a quantidade. Em vez de seis, vai virar cinco. Se eu tiro um de novo, vai virar quatro. Então, por exemplo, eu teria seis rações. Comi, jogo um D6. Caiu um, quer dizer que a minha quantidade de ração diminuiu. Isso é muito bom. Eu poderia usar simplesmente, ah, você tem seis ações, comeu, desconta, comeu, desconta. Mas isso, eu não gosto muito dessa forma. Eu gosto muito de como o Forbidden Lands faz isso. Mas eu queria tentar ter uma mecânica semelhante no Tiny Dungeon, sem ter que adicionar outros tipos de dado que não fossem o D6. E aí foi quando eu vi que o Tiny Dungeon já tem essa regra. Pelo menos o Advanced Tiny Dungeon já tem essa regra implementada. Aqui também, o que eu fiz. Foi um paralelo das ações do Forbidden Lands. Nós temos aqui as ações todas. Que eu posso fazer o hiking. Que é mover de um hex para o outro. Eu tenho a liderar o caminho. Estar atento. Manter a guarda. Procurar por comida. Caçar, pescar, acampar, descansar, dormir e explorar. E para cada uma dessas ações, eu tentei criar um paralelo com as regras do Tiny Dungeon. Então, tem traits no Tiny Dungeon que eu vou rolar. Mas se eu tenho essa trait, quer dizer que eu vou ter vantagem no rolar os dados. Porque como eu disse, o normal é rolarmos 2 D6 para tudo. Se eu tirar 5 ou 6, eu tenho sucesso. Só que se eu tiver, por exemplo, Lead the Way. E eu tiver a trait Survivalist. Eu vou rolar isso com vantagem. Significa que eu vou rolar 3 dados. E isso, eu tentei fazer um paralelo de todas as skills. Para cada uma das ações. E eu também criei essa tabela aqui. Baseada no Game Master Guide do Forbidden Lands. E no Book of Beasts também. Que tem as regras solo. Tem uma regras solo lá. O Book of Beasts ainda está na versão beta. Então, eu pensei... Eu... Eu pensei... Eu peguei o material que lá estava e tentei montar alguma coisa inspirada nele. Então, eu montei essa tabela. Nas regras solo do Book of Beasts. Eles usam um deck de cartas. E eu não queria usar deck de cartas. Eu queria usar D6. Então, eu peguei tudo e adaptei para uma tabela D66. Para que eu pudesse ter isso aqui. Então, a tabela tem bastante conteúdo original. Mas alguns eu tive que adicionar por mim mesmo. E existem também regras de oráculo para um... Existe uma regra chamada... Um livro, perdão. Chamado Tiny Dungeon Solo. E lá tem uma proposta de oráculo. E eu copiei aqui. Deixei aqui. Mas eu não sei se eu vou usar isso. Eu devo usar, na verdade, um outro oráculo também baseado em D6. Também muito simples. Para poder tentar manter a simplicidade do sistema durante o meu jogo. E outra coisa também que eu fiz foi esse mapa aqui. Porque ao invés de usar o mapa original do Forbidden Lands. Eu acho que eu quis criar o meu próprio mapa. De repente, minha própria temática. E a minha própria história. E o meu próprio mundo. Então, eu criei esse mapa aqui. Que tem todos os tipos de terrenos. Tem aqui colinas. Tem aqui montanhas. Tem aqui as florestas mais densas e as menos densas. Tem aqui uma área que eu poderia talvez considerar como pântano. Tem aqui vila. Uma cidade pequena. E eu tenho aqui, inclusive, cidades maiores também. Nada disso está pensado ainda. E eu não sei nem necessariamente onde eu vou começar. Talvez aqui. Porque é uma vila pequena. Mas depende. Eu tenho algumas ideias. Mas eu queria mesmo era gerar tudo aleatoriamente. E como é que eu criei esse mapa? Foi um outro vídeo que eu fiz. Eu fiz em inglês. Mas eu também já tinha visto. Já tinha feito em português. Que era compartilhar algumas ferramentas que eu uso. E foi no site do Wattabow. Tem essa ferramenta aqui de criação de reino. Então se eu for aqui, por exemplo, e clicar. Ele cria um mapa para mim. Aleatório. Eu posso apertar aqui. As configurações já estão aplicadas para ficar do jeito que eu gosto. Originalmente é tudo em preto e branco. Mas eu boto assim. Porque, sei lá, porque eu quis. E se eu clico aqui e boto uma nova região. Ele gera uma outra região. Totalmente diferente. Eu aperto de novo. Ele pode gerar uma outra região. Então eu uso isso aqui para montar o meu mapa. Então eu montei esse mapa aqui. Usando essa touro. E aqui que eu pretendo ter minha aventura. E a minha ideia nesse vídeo era exatamente compartilhar essa ideia que eu estou tendo. Que eu não sei se vai dar certo ou não. Mas eu achei interessante. E de repente a comunidade que está a jogar solo. Já tentou fazer algo semelhante. Então se porventura você já tentou algo. Ou você de repente está a jogar Hobbit Lens juntamente com outro sistema. Tem alguma ideia. Ou até quer aplicar essa ideia e me dar algum feedback. Enfim. Eu estou aqui exatamente tentando pegar alguma informação. Alguma ideia. Que possa ser útil. Eu também queria saber se vale a pena. Se valeria a pena eu gravar um vídeo. Eu comigo tentando jogar. Isso né. Tipo. Eu pensei. Ou eu tento primeiro. E se der certo. Eu partilho os resultados. Ou se seria interessante eu já tentar. Enquanto eu gravo um vídeo. Isso é bem espontâneo mesmo. E é isso. Então eu queria saber isso de vocês. O que vocês acham. Compartilhem por favor. Se tiverem alguma opinião em relação a isso. E se quiserem que eu continue fazendo vídeo em português. É só falar. Bota nos comentários. Eu queria esse vídeo em português. Se eu tenho uma sugestão de tópico. Eu basicamente. Em relação aos vídeos em inglês. Eu estou fazendo. Refazendo os vídeos que eu já fiz. Em português. Em inglês. Eu tenho tido feedback muito positivo. Em relação ao número de visualizações. E o número de inscritos cresceu muito. Depois que eu comecei a fazer inglês. E isso me deu um ânimo novo. Confesso que os vídeos em português estavam poucas visualizações. Poucos comentários. Eu pensei. Se calhar eu estou tendo um esforço demasiado. Para nada. Então. Achei que pudesse ser interessante. De repente fazer algo. Algo em inglês. Para ver melhor. Ver se eu realmente. Se o problema era. Era o público em si. Que pode ser uma comunidade pequena. Ou se o problema era o meu conteúdo. Que não era bom o suficiente. Enfim. Mas. Mas. Põe aí nos comentários. Ok. Muito obrigado. Por estar aqui. Muito obrigado. Por assistir. Esse vídeo. E é isso. Qualquer coisa. Estamos aqui. Eu só botar no comentário. Obrigado. E. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.